Olá, você comprou um rádio e transmissor de rádio de fusão, tá? E necessita de uma antena? Segue a nossa antena aqui, ó. É uma antena aqui, ó, com aste aqui, ó, de inox, né? Aço inox. Vai uma base de alumínio aqui, duas abraçadeiras também desencadas, tá? De aço. E aqui, ele é para amasso de 3 quartos, tá? Com canis de 3 quartos. Aqui a base de alumínio, para fuso de aço inox, tá? A base do plano de terra também de aço inox, também para durar aqui, tá bom, gente? E vai um cabo aqui, padrão de 5,5 metros. Se desejar, mandamos outros também, conforme a nossa necessidade aí. E um conector aqui, UHF, ó. Ou outro também, dependendo do seu transmissor, tá bom, gente? É um produto de alta qualidade, feito para durar aí. Suporta até 200 watts e já mandamos sintonizado no meio da faixa. Aí você usa com qualquer frequência que você desejar, tá bom? É isso aí, ó. De alta qualidade, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá bom? Um abraço a todos aí, ó. Gostou aí, ó. Deixa seu like aqui. Inscreva-se no nosso canal aqui, tá bom? Like e inscreva-se no nosso canal aí. Muito obrigado aí. Você perdeu um pouco do seu tempo aí para ver nossos vídeos. Um abraço e até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.